O Lula, ele está estruturando, ele está coordenando para indicar o Dino para o Supremo Tribunal Federal. Agora, imagina isso. Imagina isso. Imagina o Dino com superpoderes do Alexandre de Moraes, ou de qualquer ministro, porque todos eles têm superpoderes. Todos eles têm poder de chantagear senador, chantagear deputado federal, foram por prerrogativa de função. Todos eles, que é o foro, não é o foro privilegiado, é o foro amaldiçoado. Não tem nada de privilégio, é uma maldição, o foro. Você fica refém de mafioso. Esse é o foro. Você ganha, você fala, ah, eu tenho imunidade parlamentar. Não, não existe mais imunidade parlamentar. Não, mas o foro é privilegiado. Seria julgado por 11 excelsos, pretórios. Não, não tem pretor excelsos, meu amigo. O Supremo é carrasco. Os caras mataram o Clezão e estão dispostos a matar mais pessoas. Eles têm sede de sangue. Ok. Aí você vê e você fala, poxa, peraí. Agora a gente não pode deixar, Paulo, a peteca cair. A gente tem que mostrar que tudo que está acontecendo deve ser objeto de CPI, PEC e impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa é a nossa Santíssima Trindade para começar a restabelecer a decência no Brasil. Porque Dino no Supremo Tribunal Federal, aí percam as esperanças todos que entrarem aqui. Aí é inferno de Dante. Aí é o anúncio do Virgílio para o Dante. Dino no Supremo é o fim de qualquer vestígio de justiça, qualquer expectativa de justiça no Brasil. Ele não vai entrar lá simplesmente para cumprir a Constituição. Não. O comunista, eu chamo ele de comissário. Ele tem outra missão, não tem limites para isso. É um cara autoritário. Tanto é que ele defende o legado de Stalin, essa gente toda. Ele é autoritário e estará no Supremo para ser mais autoritário do que quem está lá. Não é para outra coisa. É alguém que no Ministério da Justiça fala a minha Polícia Federal, se reúne com os diretores das plataformas de redes sociais e ameaça todo mundo. Alguém que despreza o Congresso, despreza, depocha, desrespeita, alega que não vai à Câmara porque não se sente seguro lá. Razões de segurança. Então, se tem alguém neste país que não pode ser um zelador da Constituição Federal, é o senhor Flávio Dino. Ele pode ser zelador de jardim, pode ser zelador de qualquer outra coisa. Mas zelador de liberdades? Não mesmo. Porque ele quer acabar com elas. Esse é o histórico da sua formação, da sua ideologia. Ele não nega isso. Ele fala até com deboche. Eu sou comunista, graças a Deus. E não é mero militante comunista. Ele tem trabalhos prestados nesse sentido. É um sujeito perigoso. E aí, marco, casando essa situação com a volta das pessoas às ruas, toda essa energia social que ela volta a ferver, é preciso direcionar isso para os meios certos, para que produza esse resultado. Uma foto na Paulista com um milhão de pessoas é muito legal. Mas ela pode não produzir o resultado esperado se ela não for canalizada corretamente. Quem tem os meios de barrar isso e outros abusos chama-se Senado Federal. Eu defendo, desde a época que o pessoal foi para a porta dos quartéis, que isso era um erro. O certo era canalizar as energias para senadores e o presidente do Senado Federal. As massas precisam ser vistas, ser enxergadas por esses, porque eles é quem tem os meios de ação adequados, legais e imediatos. A sabatina do Flávio Dino vai ser nos próximos dias, 15 ou 20 dias, no máximo. Então, é para lá que se canaliza essas energias. O Senado deu um recado. Muitos falam em interesses aqui, acolá e tal, sobre essa PEC no fim das decisões monocráticas. De qualquer forma, a pauta era justa, correta e razoável. E mostrou força. A reação foi ridícula, desproporcional, infantil, patética. Tanto de parte da imprensa alinhada, que ficou muito claro esse consórcio, né? Supremo, alguma parte do Supremo, pelo menos, com grande imprensa, especialmente Rede Globo, para isso serviu. É uma reação que absolutamente descabida. E que só comprova, mais uma vez, que é preciso que o país debata esse problema. E aí, o Lula, ao indicar o Flávio Dino, ele, de duas uma, ou confia que tem os meios de mobilizar o Senado em seu favor, e subestima as manifestações populares que não querem o Flávio Dino e querem que o Supremo se contém, ou ele está colocando o Flávio Dino para ser queimado. Porque ele virou um problema no Ministério, é o cara que recebeu o Comando Vermelho lá, parte do PT se sente incomodado com o espaço que ele ocupou, e o Lula promete para ele cair para cima e vai queimar com uma reprovação no Senado. Acho pouco provável que seja isso, diga-se de passagem. Mas eu gosto de trabalhar visualizando todas as hipóteses. Mas o grande ponto aqui é fazer com que as energias sociais sejam canalizadas para o Senado e para a presidência do Senado. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A trilha e sobretudo Marco Antônio em direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.